É, sem dúvida, como você bem diz, uma semana de decisão, né, é diferente, a gente já vem treinar pensando nisso, vai dormir pensando nisso, é óbvio que mexe com todos, a gente sabe da importância que é esse jogo para o Botafogo e para todos nós jogadores também, tem sido tranquilo no modo geral, porque sabemos, confiamos muito no que iremos jogar domingo, mas está bem ciente da dificuldade que será, né, a gente sabe a dificuldade que será muito grande, mas muito confiante, muito determinado para que chegue o jogo domingo logo. Primeiramente a gente tem que pensar que vamos pegar uma equipe que vai nos dificultar muito, né, que é o Capovariano, a gente sabe as dificuldades que serão o jogo e já entrar pensando nos 3x0 é uma coisa muito complicada, a gente tem conversado hoje, inclusive conversamos sobre isso, que nosso objetivo é ganhar o jogo, né, o principal é vencer o jogo, a gente sabe que 3x0 a gente faz não depender de ninguém mais, mas é muito difícil a gente entrar em campo pensando em ganhar 3x0, o mínimo que nós temos que fazer é conseguir o resultado, Deus tem nos ajudado bastante nessas últimas duas rodadas aí, a gente sabe também a dificuldade que serão os outros jogos, né, tanto o Ferroviário e Linense quanto o próprio São Bernardo e Agua Santa, são jogos complicadíssimos para eles também, então nós fazendo o nosso jogo já aqui a vitória será um grande passo, é óbvio, se a gente está no segundo tempo, a gente sabe as dificuldades, que está tudo ao contrário, teremos que buscar esse resultado, mas a princípio a gente não fala nisso. É, fico feliz, né, porque sou ciente e já até com certa bagagem para saber que futebol é assim, quando as coisas não acontecem, você é cobrado e é cobrado porque confiam em você, então isso sempre foi uma coisa que foi muito na minha cabeça, no momento foi até bom porque fez me empenhar mais, fez me treinar mais, agora óbvio, a gente fica feliz de ser elogiado, pessoal te ligando da rede da cidade aqui, pessoas que a gente nem conhece, fala ó, peguei seu telefone com tal pessoa, estou te ligando apenas para te elogiar, para te agradecer, isso sem dúvida mostra uma felicidade muito grande para nós, para os nossos familiares, porque também sofrem as dificuldades, né, quando chega o momento bom a gente usufrui disso, mas a gente tem que ter tranquilidade, eu acho que a gente fala aqui, é escolhido 3, 4 para conversar, porque sabe a dificuldade do jogo, mas no jogo não tem, são 11 ali, mais o 7 do banco, mais a comissão técnica e todos estaremos juntos buscando essa vitória. Eu acho que sim, eu acho que quando eu não estava no Botafogo, jogava contra o Botafogo e olhava na tabela, queria pegar o Botafogo em Ribeirão, a gente pensava, vixi, vai ser difícil de ganhar no Botafogo lá, a gente sabe que esse ano no Paulista deixamos de desejar alguns jogos aqui em casa principalmente, né, e quando não consegue os resultados, vem aquela pressão da torcida, é óbvio, né, ainda mais na torcida do Botafogo, que nos últimos anos tem conseguido bons resultados, aqui em casa, mas nesse momento, acho que, respondendo a pergunta, é sim um ponto positivo, mas o mais importante é todo mundo estar junto, né, uma decisão se faz com todos juntos, a gente fica feliz e veja essa movimentação do pessoal todo pela internet, por toda a cidade, aí falando que vai encher o estádio, e é isso que vai precisar, a gente sabe a dificuldade do jogo, e já disse isso hoje, vai ser um jogo muito difícil, acho que o Botafogo, o torcedor que venha ao estádio, venha já ciente a dificuldade que será o jogo, e que precisaremos deles do primeiro minuto até o último. É, a gente sabe já, já ouviu falar muitas coisas sobre a semana do próprio Cavariano, que vai receber isso, aquilo, mas como a gente não tem provas, né, a gente não pode vir aqui a público e dizer o que a gente pensa realmente, né, a gente felizmente tem que segurar, mas todo mundo sabe, infelizmente, todo mundo sabe que haverá, para o Cavariano vir complicar o jogo aqui, mas não tem jeito, a gente tem que pensar na nossa parte, esquecer um pouco isso, é óbvio que eles vão vir empenhados aí, e se tiver essa mala branca aí, vai ter que passar por cima dela, mala branca ou qualquer tipo de mala, vão ter que ganhar, não tem jeito. Eu acho que isso é fundamental, eu acho que é fundamental, porque muitas vezes a tabela nos engana bastante, né, a gente pensa que, ó, o Cavariano já está rebaixado, é um time frágil, e não é, a gente vê a dificuldade, quem viu o jogo contra o Santos, que é uma grande equipe, viu a dificuldade que foi o jogo contra o Cavariano, a gente conhece alguns jogadores que estão lá e sabe da qualidade desses times, então eu acho que o Botafogo, que quer que o clube permaneça na primeira divisão, assim como nós jogadores queremos, precisamos, fundamental isso, acho que a pessoa vir aqui, tem hora que é difícil, né, porque a gente está ali fora, as pessoas estão ali fora, e tem uma visão do jogo que às vezes nós jogadores não temos, né, e parece que é fácil, não é, então a gente precisa deles de qualquer jeito, nos apoiando, a gente precisa desse jogo, é o último jogo do campeonato, então toda paciência será necessária nesse jogo, porque todos nós juntos, em função disso, será um grande espetáculo, a gente tem a prova disso, que é o Corinthians, né, que vai jogar contra o Corinthians lá, é difícil, é apoio do primeiro ao último minuto, o time está bem ou está mal, eles continuam apoiando, então aqui, como já foi feito aqui na Série D, né, que eu não estava aqui, mas via bastante, é aquela festa bonita, quando o torcedor veio, apoiou, o próprio jogo contra o São Caetano aqui, foi um jogo que foi muito difícil, e a torcida foi um jogador a mais daquele jogo, que assistiu o jogo, né, então a gente pede para eles a contribuição dele, a gente sabe que muitas vezes deixa de desejar, irrita o torcedor, né, mas nesse momento, acho que é hora de deixar tudo para o lado, e pensar só no Botafogo. Eu acho que o papo é, grandes homens têm grandes batalhas, né, a gente sabe que é difícil, a gente não pode pôr o peso acima deles, temos jogadores aqui que têm que suplir essa necessidade, né, mas sabemos que em campo, eles vão ser fundamentais para isso, né, eu acho que tanto ele, quanto eu, ou qualquer um, né, a partir do momento que você entra em campo, nós temos que ser responsáveis, e eles sabem disso, apesar de novos, são muito responsáveis, são pessoas desse grupo aí, onde o Botafogo, eu tenho certeza, que vai usufruir muito disso, que são grandes jogadores e grandes pessoas, principalmente. Então, a gente vai todo mundo junto, jovens, velhos, idosos, quem quer que seja, né, estaremos todos juntos, mas o fundamental é ir dando suporte para eles, para que eles possam fazer o melhor jogo. Aplausos